Oi pra você que não me conhece, eu sou a Perola Reis Hoje eu tô aqui com a Isis Em cima, esse daqui é qual, Isis? O Negoi A gente tá ensinando o Negoi O Negoi E a gente vai Atrás do esconderijo Do palhaço maligno Isso, filha Por isso vocês estão aí em cima, porque qualquer coisa o pai larga isso aqui E você sai correndo Tem que tirar elas de cima também Pessoal, é o seguinte, vocês viram que o palhaço maligno Tentou roubar o cavalo da Isis Tentou não Quase conseguiu E daí a gente foi atrás dele, porém Ele Todo mundo quer ir? Olha o medroso ali Ele pegou, pessoal, e saiu correndo escondido Então a Perola e a Isis vão de cavalo Atrás do esconderijo dele aqui no sítio Porque provavelmente o esconderijo dele Deve ser por ali naquela mata Não, é pra lá Pra onde? Pra lá? Aham, você vai ver Ó, só vou falar uma coisa pra vocês Viu? Se der alguma coisa errada, papai Você escorre? É, mas tirar as meninas do cavalo? O cavalo, ele não quer ir muito pra fora aqui, ó Vai tirar nós duas numa mesma hora Vamos lá Vai, nego Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amor, tem certeza que é pra cá, papai? Não sei Tem, o japonês? Oi Vem cá Estou aqui Você sabe que tá sério o negócio aqui O negócio tá sério Por isso que a gente tá no monte Que ele tem medo quando tem muita gente Você viu que ele só pega quando tá sozinho? Aham Pegou o palhaço malvado, né? Se aproveitou Tentou pegar o cavalo da Isis Então assim, ele tá Ele na real é covarde Ele é covarde Mas assim, eu tenho certeza que aqui embaixo De te olhando de lá Tem algum lugar pra ele se esconder, amor E é isso que eu vou fazer agora Então, palhaçinha, você vai cuidar das meninas Amor, você vai querer ir? Eu não Cagão Hã? Eu não Quem que vai comigo? Quem que é corajoso? Eu vou, eu vou, eu vou Japa Você que conhece aqui a floresta Por onde que dá pra entrar? Isso Vamos ver Nossa, pior que pode ter bicho aí tudo, hein, mano Pode Por isso que eu peguei o palo Tá, fica aí, hein Pode ser isso Tá Cadê o bonzinho? Não vai? Não, eu tô cuidando de cavalo Tá com medo? Cagão Tem cobra aí, japonês? Não sei A gente vai ver aqui fora Nossa, que perigoso O malvado Você tá com raiva dele? Então vem Vem que é sua chance E pior que se tiver também uma cobra Não tem como ver ela Porque É Nossa, mano Mas aqui é gigante Tem muito lugar aqui pra ele se esconder Tem Vamos ver se eu acho algo rápido dele Então pode ter alguma coisa Nossa, tem mais pra lá ainda Tem mais, né, Japa? Não vai ter tudo não, galera É, mas ali É, tem mais lá mesmo Ó, tem uma trilha Ai, meu Deus E agora, hein Pra lá ou pra cá? Vamos Vamos aqui Que não já tá aqui Galera, a gente tá em busca De tentar achar o esconderijo Do palhaço maligno No meio dessa porra Oi? Que? Eu não entendi o que ele falou Credo Ih, Japa Aqui tá tudo fechado Ah, ali, ó Aqui tem uma trilha, ó Ah, mas é fechada O que? O que? Eu vi que tem um varal aí mesmo É Mas vamos tentar entrar aqui, ó Ó, galera Vamos sair daqui Japonês, ó Aqui tá cercado Mata fechada Vem, vem, malvado Galera Vocês estão bem aí? Ai, ai, ai Spin, spin Doeu Cuidado Nada de barulho? Não, a gente vai descer Pro outro lado agora Que só dá pra ver Lá da ponte É um pouco Vamos lá O que que tá acontecendo aí? A gente tá fazendo O som Ó A gente não conseguiu achar Mas o japonês falou Que tem uma entrada aqui, ó Só que tá meio fechada Você acha que é seguro? Não Ah, dá pra tentar ir Ali a gente entrou Uma hora mais fechado Aqui você acha que dá Acho que aqui dá Quem vai comigo? Morro de coça Você vai? Então bora Você também quer ir, Corajosa? Aqui dentro? Não, não vai não É, não, não É melhor você ficar Porque não tem onde correr Vamos, vamos Vem Galera, nós vamos entrar aqui então Nossa, mano É muito fechado Ah, moleque É aqui mesmo, ó Nossa, japonês Olha isso, véi Ó Meu Deus É aqui É aqui, mano É aqui Aqui que ele se esconde Caramba, véi Que isso Olha isso aqui, amor É um esconderijo perfeito Não, agora não, ó Aí, ele consegue Olha aqui Ele consegue atravessar Tudo a ponte, ó Ele consegue rodear Olha, ele consegue Olha lá O tronco Ele consegue atravessar Mano, ele tem acesso A tudo aqui Muito esperto, véi Mano, ele chegou Eu vou falar pra você, japonês Que ele tá aqui Acho que desde a primeira vez Que a gente veio Ele é esperto Seguiu vocês? Não sei, mano Vamos entrar Vamos entrar mais pra dentro Vamos ver se a gente consegue Achar alguma coisa Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Ele tá ali, ele tá ali Achei Ele tá ali, ó Pra cá, pra cá Vem, vem, vem Cuidado onde pisa Cuidado onde pisa Galera Achei o meu palhaço maligno O que que tá ali, ó Cuidado, cuidado, galera Caramba, mano É ele mesmo É, mano Caraca, véi É ele Achou Achou Sem barulho Sem barulho Vamos vazar Vai Vai, 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 vai Achamos Bora, bora Mor, mor Achamos Ele tá ali, ele tá ali Galera, ele tá ali dentro Mor Mor Filha, achamos Achamos Escondelígio dele, filha Com o que? Hã? Com tudo demais É, tipo, mata Pura, assim, mas tem uma Um cano, os negócios É, eu não sei, amor Eu acho que ele já tá aqui Faz desde a primeira vez Ele seguiu a gente Né, pra ele saber Tudo esses lugares Como que ele chegar hoje Já ia saber de tudo isso Sim Tá, filha Ele tá num lugar Onde ele pode correr Pra qualquer lado É, amor Ele é esperto Muito Filha Seguinte, a coisa tá feia Pro nosso lado Pra todo mundo Vocês não vão poder Mais dormir aqui, né, amor Palhaço bonzinho também Ó, palhacinha Todo mundo Pode pegar as coisas Japones Eu tô vazando Vou vir mais preparado A gente Vamos vir com um plano Pra gente pegar ele Porque assim, do jeito Que a gente tá Os palhaços Tá tudo molhado Pois é Então hoje por hoje Já deu Né, filha Vambora Tá muito perigoso Vambora 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 Elas gostam daqui, amor Vocês gostam daqui, filha Mas infelizmente A casa da Isis Está comprometida Acordo e cedo Todo dia Tomo meu café Quando papai acorda Já estou em pé Eu chamo minha mamãe Porque quero gravar Mas olho pra piscina E já quero pular É um É dois É três Sou a Pérola Reis Tchau 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 Tchau